Um acordo selado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinaliza uma mudança significativa na articulação política do governo brasileiro. Conforme acordado em uma reunião na última sexta-feira, oito, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, assumirá o protagonismo na interlocução entre os poderes executivo e legislativo. Desde a posse de Lula para seu terceiro mandato, a articulação política do governo junto ao Congresso havia sido conduzida por Alexandre Padilha, titular das Relações Institucionais. No entanto, com o novo acordo, Rui Costa assume esse papel crucial, enquanto Padilha mantém suas funções anteriores. Ao longo de 2023, Rui Costa percorreu o Brasil apresentando as obras planejadas pelo novo PAC, principal programa de investimento do governo. Enquanto isso, as relações institucionais lidavam principalmente com questões relacionadas a estados, municípios e a gestão de políticas públicas. Entretanto, as relações entre o governo e o Congresso começaram a se deteriorar, especialmente devido à insatisfação de líderes parlamentares com Padilha. Questões como veto a emendas parlamentares e demora na liberação de nomeações contribuíram para esse cenário. Agora, com o retorno do protagonismo da Casa Civil na articulação política, espera-se que o governo tenha uma abordagem mais eficaz na busca por soluções rápidas e na condução de importantes pautas, como a viabilização de medidas para zerar o déficit primário, a regulamentação da reforma tributária e a discussão da reforma do imposto de renda, entre outros desafios que o aguardam em 2024, um ano eleitoral com menor margem para trasos e falhas na articulação política.